A homenagem ao delegado da Polícia Civil, Clayson Rodrigo Breni, na Câmara Municipal, foi proposta pelo vereador Kleber Silva e aprovada por unanimidade. O reconhecimento é devido ao fato de ele ter sido pela sexta vez seguida eleito como um dos melhores delegados de Polícia Civil do Brasil e pelos bons serviços prestados à comunidade de Poços de Caldas e região. O Dr. Gleice, além de ser um amigo, é um irmão, um colega, e a gente só tem acompanhado o trabalho dele depois que ele está aqui em Poços, né? E o reconhecimento é muito grande, o carinho que a gente tem com ele, seis vezes consecutivo, reconhecido como o melhor delegado aí no Brasil, isso aí para nós é sinônimo de alegria, de fraternidade, principalmente responsabilidade com o cidadão poços caldense. Nos enche muito de orgulho de ter um delegado assim em Poços, que tem trabalhado tanto para ajudar a diminuir o crime organizado. Um grande amigo, uma grande pessoa que faz um trabalho brilhante aqui para Poços e a nossa região e sendo aí premiado pela sexta vez o melhor delegado da região. Então a gente fica muito feliz com esse reconhecimento, né? De ter um delegado como o Dr. Gleice aqui em Poços de Caldas e a Câmara também não poderia deixar esse momento passar. Foi uma de autoria do vereador Kleber Silva, mas que foi aí assinado por todos os vereadores dessa casa, pelos 15 vereadores, reconhecendo o excelente trabalho que o delegado faz aqui por Poços e pela nossa região. Então a gente fica muito feliz em participar desse momento. A homenagem foi acompanhada de perto pela delegada regional da Polícia Civil, Maria Cecília Gomes Flora. O Dr. Clayson, ele representa para a gente os valores que a gente defende dentro da instituição. Então ele é uma pessoa extremamente ética, extremamente profissional, né? E além disso, nós ainda temos aí o privilégio de conviver com o lado humano dele, né? No dia a dia. Então para a gente é motivo de muita satisfação estar aqui prestigiando esse momento. O reconhecimento é muito bem-vindo porque incentiva a gente a continuar trabalhando, né? E acreditar na proposta de trabalho que a gente tem utilizado aqui na cidade de Poços de Caldas. Mas todo o prêmio é um conjunto de fatores e um conjunto de pessoas, né? Então eu tenho o apoio muito grande da minha chefia, que se faz presente aqui hoje, na pessoa da Dra. Maria Cecília. Da minha equipe, que atua com muito afinco, apenas três investigadores e consegue entregar um trabalho muito intenso na cidade de Poços de Caldas. Então é um conjunto de fatores. Esse prêmio, ele coroa um trabalho que vem sendo realizado há bastante tempo aqui em Poços de Caldas. São seis anos consecutivos recebendo esse prêmio. Um reconhecimento nacional que a gente fica feliz e tenta melhorar para o próximo ano.